Bom, resumo até o momento, é que a gente ficou em um bairro bacana, bem localizado, assim como a gente estava em Amsterdã, bem no meio do Furdunst. Roterdão acho que não é uma cidade tão grande assim. Sim, mas todas as coisas não serem afastadas, pô, já é legal pra caralho. Olha quanta pombinha da paz, Maju. Roterdámsi Vrijedz Matudzjan, o que significa? Não sei, não faço ideia. Quando for assim você tem que fazer igual a Michele, do Mundo Sem Fim. Você tem que falar, é, é. Aí pronto, já tá tudo certo, opa, Monumento de Guerra. Beleza. Pô, essa ponte é bonitona, hein. Ela é uma ponte estalhada, mas ela é uma ponte estalhada só pra um lado, né? Uhum. É metade estalhada, é. É só... É assim uma estalhada. É, só... Aí, obrigado por ter rido. De nada, amor. Eu falei, depois eu fiquei constrangido do que eu falei, pelo menos você riu. Nossa, a casa tá indo embora. Puta que pariu. Olha o cara que você viu, gente. Mandando o dedo do meio. Falou, otários. Falou, otários. Deixou a mochila aqui? Falou, otários. Porra, não é uma boa ideia isso? Você faz um Airbnb de barco, igual esse cara faz. O hóspede chega, ele deixa as coisas. Quando ele sai pra almoçar, você acelera o barco e estaciona em outro lugar. Ele nunca vai baixar. Ah, tranquilo. Ah, gostei, hein? Gostei do clima da cidade. Gostei. Já tá já um, né? Já tá pra ficar de noite. Já tá naquele tempinho pá. Mas, poxa, é bonito aqui. Nossa, Maju, a gente tem que ir ali. Aqui. A gente tem que ir aqui. Bandeiras. Fala pra mim, amor. Bandeiras são essas. Ah, eu tô vendo todas. Você sabe tudo. Eu sei. Tudo não, né? Umas três, eu acerto. Duvida? Duvido. Ah, aquela vermelha ali com o negócio no meio. Albânia. Aí, aquela outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Preta, vermelha e verde com o negócio branco no meio. Afeganistão. Bandeira relativamente nova. Depois, aquela outra ali, que tá meio... Tá meio envergonhada ali. Aquela ali, ó. Argélia. Oh, Angola. Antigo e Barbuda. Armênia. Puta que pariu. Muito foda. Qualquer dúvida que você tiver, você me fala, Maju. Eu tô aqui no paraíso das bandeiras. Eu tô adorando. Esse é meu... Ah, genteira. Austrália ali. Olha a Austrália. Azerbaixão, Maju. Austrália, porra. Essa aqui eu não sei. Bangladesh, porra. Bahreem, caralho. Barbudo. 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 Essa. E aquela ali? É da Rihanna. Aquela ali? É. Belize. Muito foda. E aquela ali? Essa aqui é Bélgica. Qual? Tá ali com o dragão. Dragão? Botão. Porra, muito foda. Bosnia. Quem mais? Quem mais? Bolívia. Azul e preto ali. Estônia. Estônia? Não? É? Não. Não. Não, a gente tá na letra B. Botsuana, porra. Brasil. Acho que é meio tonto. Brasil. Vai, vai. Bate vento. Caralho, aqui mesmo. Eu quero tá melhor. Qual ali, ó. Qual tá naquela ali, ó. Qual, qual? Aquela... Enroladinha ali? Camboja, porra. Camboja. Do lado do Canadá, do lado do Camarões. Só alegria. Olha o Chile ali, ó. Chilezinho. Nossa amiga. A última ali, ó. A última não. Última. Essa... Ó, Chile. Última da tarde. Colômbia, China. Última... Ah, essa coloridona? Essa aqui é nível hard, hein. Comoros. Não sei se é assim que fala. Mas é essa. Quem mais? Essa aqui eu não sei. A outra é Tailândia. Hã? Tailândia? Aonde? Será que não dá pra ver direito? Sei lá. Não consegui reconhecer, não. Será que é a Irlanda, né? Essa aqui não dá pra ver que tá muito enrolada, mas daí... A produção é Costa Rica. Se tiver na ordem alfabética ali, faz sentido. Isso é com C. É, ó. Porque aqui, ó. Croácia. É, aqui tem uma Croácia. Ali tem um Chipre. Aqui não dá pra ver. Mas é isso. A gente não precisa vir aqui por causa das bandeiras não, tá? Só tô andando. Eu tô indo. Ah, tá, tá. Não é... Não é porque tem bandeira que eu tenho que ir também. Mas gostaria, gostaria. Muito foda. Aí já tá começando a entrar umas braba aqui, Maju. Mas é nível hard. Aí depois o chat tem que digitar assim, ó. Vai no YouTube. Digita Cidcidoso. Bandeiras. Bota aí. Tem... Tem alguns cortes meus de jogando joguinho de bandeira. Mas tô bem destreinado. Eu já fui melhor nisso. Tem um restaurante? Ah, restaurante? Ah, é, ó. É um barco cheio de... Mesinha. Você achou que o barco mexeu muito enquanto a gente ficou lá? Não. Também achei que não. Eu achei que... Achei que a gente ia ficar sentindo o barco. É, eu também. Eu achei que ia ser uma parada que... Que ia ficar um pouquinho mais balançando. Porque eu tô imaginando assim. Uma coisa é você dormir. Beleza, né? Dar uma ninada. Outra coisa é você comer. É. Isso é um restaurante, né? Aí é foda. São coisas... Bem diferentes. Ó, você é nossa guia, hein? Pô, mas bonito esse canal aqui, né? A gente deve tá num... Ah, ó lá. Aquele prédio da direita, Maju. Começou a mandar um pedido de ajuda. O que tá escrito? O que tá escrito? Happen. Hã? Hã? It happened. It happened? O que que tá acontecendo? Não sei. Lá foi que tu tem uma árvore na frente. Pô, a gente vai ficar sem saber o que tá acontecendo? Vai. É. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Só isso que a gente sabe. É. É. Não perde as bandeiras de vista. Escolhe uma boa aí. Até agora, todos se apontou, eu falei. Acha uma aí que eu não saiba. Meu desafio. Tem uns caras que acham que eu sou... Eu sei tudo de bandeira. Ficam mandando as bandeiras de cidade. Me marca. Cid, que bandeira é essa? As bandeiras de Piraporinha do Oeste. Tá ligado? Ah, não vou saber não. Ah, ó lá. Perguntou se ela é restaurante. Olha isso aqui, ó. Legal. Só tá tudo lá dentro, porque eu acho que tá muito frio, né? Tá meio frio, é. Mas tá lotado. Nossa, vai bandeira até a puta que pariu. Olha aqui. A gente ainda tá no Jota aqui, ó. Não repetiram nenhum. Olha a Jamaica ali. Japão, ó. Tamo no Jota ainda. Itália, Iraque. Tamo no comecinho. E aí, você achou no mapa, mais ou menos? Eu acho que a gente vai pra esquerda em algum momento, né? Eu tô só pra... Eu tô agora. Agora? Vamos pegar, aproveitar a faixa ali, ó. Bora. Bom, primeiras impressões Roterdã, positivas. Alguma coisa negativa que você tenha reparado? Muito frio. Pô, vou defender um pouco a Roterdã. Eu não achei tão frio. Tá frio? Tá frio? Mas eu acho que não é questão de ser Roterdã ou ser outro lugar. Eu acho que tá um tema frio mesmo. No geral? Sim, em Amsterdã também tava frio, assim. Tava. Mas a gente não pode reclamar no Amsterdã. A gente pegou a maioria dos dias com o sol. É que assim, é aquele clima que é... No sol faz calor, na sombra faz frio. E esse clima é perigosíssimo. Ó, se você quiser, eu consigo fazer a gente chegar no barco sem... Sem Google Maps mesmo. Ah, é? É. Vamos falar o Google Maps Man. Tá duvidando? Vai lá, o GPS Man. Tá duvidando a minha habilidade de geoguess? Ah, tá besteira. Ah, você não me conhece. Muito tempo que você não joga geoguess. Ah, mas um bom geoguessista nunca esquece a sua geoguessada. Ah, vai lá, o jogo é essa aí. Olha, vou traçar aqui e pá. Deixa eu ver. Canal, pimba. Ali, pombas. Cruza ali. Pega aqui. Tem ali. Barco aqui. Joga aqui. A gente vai pegar a próxima esquerda. Duvida? Duvido. Também tô duvidando. Nossa. Ah, tem alguma coisa, tem algum Venom Extreme ali naquela ponta? Tá vendo? Tem um negócio ali? Uhum. Depois a gente tem que ir lá ver o que é esse negócio, hein? Parece um fio de cabelo que largaram ali, gigante. Confia em mim? Sim. Sim? Confio. Ah, só vem, só. Eu confio porque agora eu também sei o caminho. Você sabe? Sei. Mas você olhou no mapa? Não. Ué? Eu olhei aquela hora só. Agora eu não preciso mais olhar, já estou situada. Ah, e eu acho que é pra cá. Uhum. Se eu estiver fazendo besteira, você me fala aqui, ó. É, então. Caralho, eu tô bem, porra, tô bem pra caralho de Geoguess, pô. A gente tava do lado. Nossa, com a Geoguess. A gente tava do lado também, mas... Meia quadra. Meia quadra, é. Ele é gigantesco, Maju. Esse é o barco Airbnb que nós estamos. Não aquele ali embaixo, né? Aquele ali é um pouco mais barato. Mas esse aqui, ó, esse grandão aí. Estamos alugando um quarto durante quatro dias. Não pergunte quanto que tá sendo, que eu não sei, não me lembro. Mas um preço que se desse idoso pagaria, né? Eu sou uma olivaca, então não tá sendo muito caro. Depois eu posso conferir aí para os curiosos. E aqui, ó, o que eu tava falando. Todo barco tem a informação dele aqui do lado. Ó, o nosso, que é o Aventure, tipo Lux Motor. Olha, que chique. E o ano 1913. Maju estava certa. Caralho, 1913, Maju. A gente tá num barco de 1913. Não tem noção quantas coisas já aconteceram. Tem mais de 100 anos esse lugar. Peraí, deixa eu ver mais algum outro barco. Os nossos concorrentes da Corrida Maluca. Cara, eu falei que todos tinham uma placa com explicação, mas não são todos. Exatamente todos. Acho que são os nossos. Só alguns. Ué? Ali tem uma placa também, ó. Tem? Aonde que tá? Aqui. Ah, é. Vamos ver. Esse aqui é o Juan Juan. Olha o nome dele. Juan Juan. Ah, esse aqui é porra. Esse aqui deve ser antigasso também. E aí? Juan Juan. Não vai cair aí, pelo amor de Deus. 1929. Cara, tem uma foto dele nadando. Nadando, não. Tem uma foto dele no canal, no meio do canal, ó. Aqui tá bem sujo, né? 1919, estamos ganhando. Mas é 1913. Pô, a gente arrebentou isso aqui, imagina. Primeira vez que a gente fica num barco. A gente tá mandando bem demais essa viagem, na moral. Posso ver mais uma aqui? Tem mais uma. Cara, eles têm a caixinha de correio, né? Olha lá. Isso aqui não vai dar pra ler nada. Esse aqui o musgo já levou. 1963, eu acho. Ah, esse aqui é novo. Porra, nós somos em 1913, irmão. Respeita. O que é esse aí? 1951. 1951. O Framao. Framao Roterdão. Olha o barquinho que tá na frente do Framao aqui. Isso aqui é um quarto solteiro, um kitnet. 5 mil reais o aluguel em São Paulo. Opa, para tudo. Momento foot. Alô, alô. Galera, esportes bet. Que clube é esse? Consegue descobrir? Blauways. 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 Far, Ida, Ida, Farband Blauways. Como faz? Tricotes? Não faço ideia. Que que porra de clube é esse? Bora lá? Agora, como é que a gente entra? A gente não precisa tocar a campainha, bater palma, fazer nada, né? Já. É, o cara já conhece a gente, já viu a gente lá. Tem que tocar o sino que nem eu fiz no começo. Nossa, foi muito boa aquela cena. Foi uma vergonha. Foi nada, você mandou bem, pô. Alguém tinha que tocar o sino. Como é que você ia saber que tinha uma mulher atrás de você? Eu tinha como saber hoje. Sejam bem-vindos. Um aqui. Porra. Um outro. Quase foi. Agora sim. Sejam bem-vindos. Ah, posso ir na frente? Fode. Eu vou fazer com a câmera tetapix. Aí, legal. Aqui, ó. Pá, tetapix. Tem a campainha aqui. Tem a caixa de correio aqui. E tem a entrada principal. Nossa. Que tá arranjando um pouco. Dá um leve medo. Nada que a gente já não tenha feito. Eita, caceta. Calma aí. E aí, você tem que andar aqui nesse corredorzinho. Pá. Agora tá tranquilo. Ruim foi na vinda que a gente tava cheio de mala. Cheio de mala. Duas malas. Mas, enfim. Aí foi ruim. Aí. Pá, pá, pá. Pí, pí, pí. Vem aqui. A nossa entrada é aqui, ó. Mas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem essa outra área aqui, ó. Da casa. Que é churrasqueira. Que é uma área comum. Então, algumas áreas aqui são áreas comuns, né. Porque tem mais de um quarto aqui no barco. O barco é gigantesco, mano. O barco é gigantesco, velho. Inclusive, legal pra caralho, na moral. Porra, dá pra dar uma relaxada aqui, né. Pegar um calorzinho. Dá pra ficar legal. E aí, é tudo em volta de um monte de prédio. Let's go. Let's go inside. Bora. Deixa eu descer aqui. Tá. Bom, o cara já abriu a escotilha. Não me deu esse gostinho. Vamos lá. Quer ajuda? Consegue? Consegue? Uhum. Tem uma parte da frente ali do barco também que a gente não viu, né. Não, não pode. Ah, não pode. Aqui, ó. Vamos lá. Entrou aqui. Fecha aqui, né. Beleza. Fechou a portinha. Desce mais um pouco. E agora aqui, vai junto. Ok. Fechou. Deu bom? Eita, rolando um violão aí, meu irmão. Tá um ambiente de droga aqui. Legal, né. Bota aqui sapatinho. Beleza. Aí tem um chinelinho aqui. Boa. Pegou um vermelhinho. Beleza. E aí, bom, vamos ter que atravessar uma sala cheia de pessoas. Mas, Ju, sei que é um momento difícil pra você, mas, vamos lá. Força. E aqui é a área comum do rolê. E aí, Sasha. Olá, olá. Legal. E aqui é o nosso quarto. E tem mais coisa pra lá, ainda tem mais quarto. Tem outras coisas pra lá. Posso entrar com a câmera aqui? E aqui é o nosso quartinho. Hora de tirar todas as camadas extras de roupa. Nossa. Com quantas camadas você tem? Aí, ó. Tá legal aqui, né? Tá ótimo. Tranquilo. Com quantas camadas de roupa você tá? Eu tô com casaco. O quê? Casaco. Mais uma... Qual é isso aqui? Segunda pele? Segunda pele. A do Insider patrocina nós. E uma camiseta. Então, são três blusas. Aí, na calça. Eu tô com uma segunda pele de calça e uma calça de pelinho. Eu tô com uma meia calça e uma segunda pele. Uma meia que vem até o joelho. Essa puta, mandou bem. Uma calça. Aí, eu tô com esse casaco. Legal. Que é muito pesadão. Esse casaco, ele é bom pra caramba. E é ótimo. O que mais? Eu tô com essa blusa aqui, a sua. Legal, essa blusa é do meu pai. É do seu pai? É. Agora é minha. Legal, né? Ela é bem quentinha. E eu tô com mais três blusas por baixo. Três? É. Sério? Não, peraí. Além dessa e dessa, você tá com três, Maju? É. Eu tô com essa aqui. Eu tô com essa aqui. Meu Deus. Que isso, Maju? É muita coisa. Tava com muito frio. Cara, você não tá com calor, não? Agora eu tô. Lógico. É isso, chat. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Essas foram as nossas primeiras impressões em Rotterdam. Vamos descansar um pouquinho. Bem assim. Vamos descansar um pouco. E depois voltaremos mais fortes pra mais conteúdos. Maju. Tchau, tchau. Tchau, chat. Espero que vocês tenham curtido esse rolê. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.